Vocês conhecem a Maria Pretinha? Ela tem propriedade antispamódica, sedativa, expectorante, analgésica, diurética, depurativa e emoliente, que amacia, suaviza e flexibiliza a pele. Sua esfoliação composta de nutrientes como proteínas, manganês, fósforo, ferro e boro. Ela estimula a eliminação de excesso de líquido no corpo, atua como estimulante sexual, ela é cicatrizante, antirreumática, antipertensiva, acalmante e anti-inflamatória. Ela combate o inchaço, trata asma, anemia, amigdalite, cirrose, cólica, diarreia, gastrite, úlcera gástrica, crise hepática e espágio na bexiga, hemorróidas e distúrbios ginecológicos. Seu uso externo é indicado para inflamação, furúnculo, queimadura, erizipéola, leucorréia, inflamação ao redor das unhas e epano branco. Para fazer o chá, coloque uma xícara de água para ferver, coloque uma colher de folhas de Maria Pretinha, tampe e desligue o fogo. Deixe descansar de 10 a 15 minutos, após esfriar é só tomar. Não é indicado, pessoal, para gestante lactante, não consumir o fruto verde.